Quais são as perspectivas e o que os nossos atletas podem fazer nesse Mundial de Meia em Gidínia, na Polônia? Fala, TV! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running, e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. Antes de falar sobre o time Brasil para essa disputa, gostaria de lembrar a vocês que o Brasil já foi medalhista no Mundial de Meia Maratona, tanto por equipes como no individual. Em 1992, nós fomos medalha de bronze com Ronaldo da Costa, Arthur Castro e Delmir Santos por equipe. Depois, em 1994, a gente teve o grande Ronaldinho sendo o terceiro colocado com 1 hora e 54 segundos. Entre os homens, nós teremos Gilmar Silvestre, Ederson Vilela e Daniel do Nascimento. E entre as meninas, Valdilene dos Santos e Andréa Hessell. Falando primeiro do masculino, eu acho que o grande problema que os nossos atletas enfrentaram para esse Mundial foi a falta de ritmo de competição devido à pandemia. Se não fosse isso, eu diria que a perspectiva era para a gente esperar desses caras aí tempos inferiores a 1 hora e 3. O Ederson Vilela, por exemplo, um cara que tem sub 28 e 30 nos 10 mil, já correu a meia para casa do 1 e 3. Esse ano, competiu apenas duas vezes. E isso, com certeza, vai pesar muito no rendimento do atleta. Acho que todos os atletas sofreram com esse período de pandemia para manter motivação, para conseguir competir. Então, eu vou ser sincero, é um cara que eu gosto, sou fanzaço, é parceiro. Eu gostaria muito que ele tivesse condições de correr 1 e 2, de repente 1 e 1 alto. Mas eu acho que para esse Mundial, o Ederson deve correr algo em torno de 1 e 3, 1 e 4. Já o Gilmar, que é um cara extremamente experiente, já representou o Brasil em Mundial de Meia em 2012. E esse ano, competiu apenas uma vez. Mas ele é um cara que tem mais de uma década aí já, que corre meia maratona, né? Ele participou da meia maratona internacional de São Paulo no início do ano, correu 1,5 e 35 e foi terceiro colocado. De lá para cá, não conseguiu competir mais. Então, se eu tivesse aí que arriscar um palpite para o Gilmar, eu acho que ele deve correr na casa de 1 e 4. O melhor brasileiro nessa disputa deve ser o Daniel. No início do ano, ele correu a meia internacional de São Paulo para 1 hora e 4. E apesar de não ter competido mais depois, recentemente ele fez aquele desafio e correu 10K para 28 e 25. Então, um cara que corre a 2,50 de pace e um 10K sozinho, consegue ou é para rodar uma meia entre 2 e 57 e 3 por 1 mais ou menos. O que vai levar ele a uma prova para 1 e 3, 1 e 2. Então, diante disso, eu acredito que o Daniel deva correr para a casa de 1 hora e 2. Entre as meninas, a Valdilene dos Santos tem como melhor marca 1,14 e 38. Alcançado no Mundial de Meio em Cardiff em 2016. No ano passado, ela representou o Brasil tanto no PAN quanto no Mundial de Atletismo lá em Doha. Para mim, é uma menina que é para correr abaixo de 1,16. Se estiver em boa forma, não sei como ela está, até menos. Porque recentemente ela vem fazendo maratona para 2,32, 2,34. Então, eu acredito que um tempo para 1,16 ou menos é totalmente possível e deve ser o que ela consiga fazer para esse Mundial. Já a Andrea Hassell tem como melhor marca oficial 1,16. Já correu 1,15, mas em percurso não validado pela World Athletics. Representou também o Brasil no PAN e no Mundial em Doha. Ela tem na maratona 2,34. Vai fazer sua estreia em Mundiais de Meia pelo Brasil. Não tem muito como prever o tempo da Hassell, não. Vou torcer para que ela melhore a melhor marca dela, que é 1,16. Vamos torcer para que os nossos atletas consigam atingir as suas melhores marcas pessoais nesse Mundial. E você, para quem vai sua torcida? Conta aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo e dá aquela moral para a gente. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar sugestões de vídeos dessa série para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.